No dia 21 de julho de 2010, o momento em que eu era ordenado sacerdote, aquele canso que vocês se propuseram a cantar, Filho do Céu, era o momento em que eu colocava exatamente esta veste que estou expulsando, esta mesma veste, esta canso que me foi dada de presente por uma família especial, lá de Ferraz, de Vasconcelos, que foi dada a mim pela Tua esposa Érica, pela sua esposa que me presenciou com esta era casura para minha ordenação. Naquele dia então que me revestia de uma sacerdosa veste, o coração funcionava de alegria, de emoção, de lágrimas. Naquele dia então, pouco antes de iniciar a celebração, Dom Ayrton dizia, você vai para a cidade de Ferraz de Vasconcelos, Lá, você terá uma grande missão, criar uma paróquia entre os séculos e as cruzes, você vai encontrar grandes desafios, porque as cruzes lá não são fáceis, não é difícil, esqueça de ver, e frentei grandes desafios, Criando a paróquia Santo Antônio de Pádua, e me delegando como o primeiro Pádua. Naquele tempo, eu também estava com o vigário da paróquia São Sebastião, e aqui tem um casal maravilhoso, o Sérgio e a Fátima Levanta a Mão, que me acompanham desde o São Sebastião, foram comigo depois para Ferraz, e até agora eu também vieram aqui, assim que eu vi, a nossa sozinha de Vasconcelos, e também o casal de São Sebastião, pela minha vocação, que me acompanham esses doze anos, muito obrigado pelo carinho, pelas orações. Naquele tempo então, fiquei em duas paróquias, por isso aqui pertinho, eu só tenho conhecido na comunidade Imaculada, Vizinha, São Pedro, Divino Espírito Santo, São José, Paróquia São Sebastião, então isso foi bem conhecido na cidade de Suzano. Depois de criar a paróquia Santo Antônio, permaneci lá, a missão, a pedido de Dom Pedro Luiz, permaneceram nove anos no paróquia Santo Antônio, da paróquia Santo Antônio de Paróquia, e onze anos desde lá, o vigário, a paróquia Santo. No ano de dois mil e vinte e um, eu havia feito um pedido para Deus, todo ano, eu faço uma oração particular, eu peço para Deus, algo para um ano novo, para a minha missão. E eu disse para o Senhor, Senhor, eu estou nas Suas mãos, todo ano, né, desde que o Senhor tem para mim esse ano, que o Senhor se der, eu vou me colocar ao Teu serviço. Deus, desde que, momento de tristeza para esta paróquia, Nossa Senhora do Pátio, iludada pelo falecimento do Padre Marco Aurélio, e antes, iludada pelo falecimento do Padre Francisco, o meu coração se comoveu. Você disse, Sandra, na homenagem, o Padre que o coração se comoveu. Quando Dom Pedro Luiz Junto com o conselho de 13 bíblicos Me escolheu Para ser notado Como dizer não A Nossa Senhora de Páscoa não poderia Sabe porquê? Porque existe uma ligação muito grande Da minha vida Com o nosso celular Quando eu era criança Toda criança Ela tem um brinquedo Ou ela tem Algo que ela se apega E as vezes o pai Não consegue tirar da criança Não consegue, porque aquela criança Ela se apega àquele obsete Aquela coisa Eu não me apeguei a brinquedo Não me apeguei ao obsete Mas quando eu era Criança Eu me apeguei A Nossa Senhora E por isso Ninguém se tirava A imagem de Nossa Senhora dos meus braços Minha mãe dizia Que eu dormia Todo dia Abraçado Com Nossa Senhora Por isso Por isso que até hoje No meu quarto Hoje eu não tenho Abraçado com ela Mas ela está Sempre no meu quarto Me acompanhando No sono Me acompanhando No descanso No meu quarto No meu quarto Nunca fala A imagem De Nossa Senhora Olhando para mim Cuidando de mim Então por isso Como eu ia dizer não No momento em que vocês estavam Com o coração Ferido Mas cara Seu de novo Eu entendi Ali o salário De Deus E disse Vou Não Saí da parola De Santo Antônio Abandonando A minha missão Não abandonei a missão Eu vi o salário Que só quem Me escuta Consegue Entender Porque Isso tem que dizer sim E eu entendi o salário Pois eu te quero dizer Que assim como Fui feliz Lá Nos 11 anos Nesse quase um ano Eu estou muito feliz Satisffeito Realizado Por o pai Espiritual De vocês Porque Eu ganhei Ó Os filhos E minha Paternidade espiritual Aumentou Cada um de vocês Agora São Meus filhos E minhas filhas Por isso que Sempre nós Encontramos Irmãos também Que vêm aqui Da porta de Santo Antônio Deus de manhã Vieram alguns Agora Por isso Tem outros Também aqui Que vieram Rezar por mim E eu agradeço O carinho Que vocês têm Para contar Entendo que Todos vocês Que fizeram Esforço Divino A missão Hoje no domingo Rezar por mim É porque tem Um apreço E um carinho Aferno Pelo padre De vocês Então meus Queridos filhos Neste dia Eu agradeço A Deus Em primeiro lugar Por confiar Em mim Ela começava Começava pela minha Mãe Que foi Sempre a grande Intercessora Da minha Vida Vocação Lá no céu Tenho certeza Que ela está Rezando por mim Sosseguei A nossa senhora A nossa senhora De Fátima É porque Lá no céu Nossa senhora Deve ter Escutado O pedido Da minha mãe Que era tão devolta A senhora De Fátima Ela deve ter Dido Nossa senhora Lá no céu Para lá Para cuidar Daquele povo Que está Triste Então Eu peço A Deus Que minha mãe Esteja feliz Lá no lado De Nossa senhora Meu pai Também esteja feliz Minha irmã José Acompanhada Por Roberto Que me acompanharam Desde a minha Infância A minha vida Sacerdotal Como não lembrar Também De Dom Paulo Que teve Grande Uma grande Presença Na minha vida Me cristou Foi o bispo Que me acolheu Na época No seminário Foi o bispo Que Me ensinou A ser padre Foi o bispo Que Fez De mim Uma Alegria Para servir Fez a alegria Que estava no coração Para servir Da igreja Por isso Eu escolhi O tema Ficar conosco O Senhor Que era De Dom Paulo Convos E eu segui E ele disse Dom Paulo Senhor Que dá licença Eu quero pegar Escolher o tempo Do Senhor Para mim O Senhor Lembra E o bispo E o bispo E o bispo E o bispo Porque esse lema Que o Senhor Tem Ficar conosco Senhor Eu pedi O que eu quero Fazer Na minha vida De pago Ficar Conosco Sempre E Dom Paulo Gente Diz Que o Senhor Fique Com você Fique comigo Fique com as vezes E acolhi Esse lema Da minha vida Sacerdotal Então Como não lembrar De Dom Paulo Como não lembrar Também Do Tato Martins Que viveu comigo No seminário Nosso bom período Éramos amigos Conversávamos Ficávamos Estudávamos Como não lembrar Como não lembrar Do Padre Francisco Grande Pai Participou Da minha primeira missa Da Nossa Senhora Quando estava lá Do meu lado Me incentivando Me ajudando De celebrar Primeira missa No dia 1º de agosto De 2010 Então Essas pessoas Que passaram Pela minha Militantes Os fiéis Meios e leitas Que rezavam Amigos Estou lá no céu Que acompanhei Os exéguias E pedi a Deus Que recebesse Lá no céu Então Agradeço A todos esses Que passaram Pela minha Amiga E por fim Agradeço A Dom Ayr E do José Que Olha só Meia Dois E Vinte Recebi A primeira mensagem Deu parabéns Ao sacerdócio E era Dom Ayr Que estava acordado E me enviou Uma linda mensagem Dizendo Parabéns Meu filho Amado Pelo seu Sacerdócio Então Foi o primeiro Ó Nos primeiros Dias Do domingo E a noite De vinte Recebi Mensagem Deu Agradeço A Dom Pedro Luiz Meu Luiz Que vocês Amem Hoje Luiz Se você Há dez Anos Do meu sacerdócio São vividos Com o Dom Pedro Luiz Que Gente Doente Hoje Também Enviou Mensagem Dizendo A Deus Que me abençoe E por fim Agradeço A Dom Fernando Legal Grande amigo De noventa Anos Que Enviou Uma linda Mensagem Rezando Por mim Nesses dias São tantos Pagas Tantos Pagas Tantos Amigos Que não Devem Estar aqui Por conta Do domingo Ser o dia Do Senhor Mas Entre tantos Amigos Eu quero Recipar O padre Luiz Que estou Vendo ali Vem aqui Meu querido E amado Irmão Filho E amigo Luiz Foi no Semudeado Lá Na paróquia Santo Antônio De paga E O Enfilei Para o Seminário Alegria De paga É Poder Salvar Os Óbrios Para ser Resultado Padre As Óbrios Óbrios E As Segais Ele É Vírio Para mim Que É Agradeço Pela Toda Sua Vida Pela Tua Vocação Pela Tua Amizade Fraterna Deus Abençoe Queridos Filhos Peço Passar Palmas A Palmas A Palmas A Palmas Você Conhece Toda Minha Campeada Desde Semidarista Meu Sofrimento Minhas Refrutadas Quantas Me desabafem Com você E você Vem com Semidarista Sabe O que Falar Mas Os Teus Ouvidos Me ajudaram Muito Porque De fato Até você Escutar Deve Um grande Auxílio E a Tua Escuta Resultou Muito E até A Me desgraçada Então Deus Está Hoje De um Mistério Sacerdotal Salve Para você E a Todos E Nossos Servos E Adoro Para vocês Que Vieram Exato Conosco Eu deixo Meu carinho Deixe A Minha Saudação E a Minha Alegria De ser Padre Hoje De vocês Ser Padre De Calvulhão Ser Padre De Nossas As Vais Deus Abençoe Vocês Deus Abençoe O Ministério Veracar Que me Acompanha Desde a Primeira Missa Por isso Que vieram Cantar Aqui Uma Espécie De Prato Né Meu aniversário Sacerdotal Estou sempre Presente Há 12 Anos Cantando E todos Os meus Aniversários Sacerdotais Deus Abençoe Vocês Eu Casei Metade De Vocês Há Deste Têm Muito Obrigado Obrigado Obrigado